Diguinho, bom dia. Que democracia é essa que ninguém pode falar o que pensa? Esse povo são os maiores ditadores do proletariado que já existiu, né? O Luiz Felipe, né? Falando do vídeo, esse vídeo é famoso, né? De uma feminista tentando fazer uma africana abortar. O negócio do aborto é a maior cafajestagem que tem, né? Desde a concepção nos Estados Unidos, né? Quando foi autorizado. E eles querem autorizar. Ah, e esse negócio também deles ficarem por anos detonando a polícia militar. Você vê, é só notícia no jornal defendendo bandido. Meu Deus do céu. Polícia atira. Igual aquela de Salvador. Aquela foi a mais absurda. Policial atira em Fulião, na Bahia. Aí, beleza. Só pela notícia, você já vai condenar o policial. Mas daí você vai ler lá no fim, lá no rodapé, tá escrito. O cara que levou o tiro, já foi preso por assassinar uma pessoa, mexer com droga, mexer com criança. Ou seja, eles, na notícia, eles deram como se o policial fosse culpado. E só botaram no rodapé lá embaixo mesmo, né? Dizendo que o cara era um assassino. Ou seja, eles vão tendenciando isso, né? Vão tendenciando. É um negócio absolutamente ridículo. E a gente tem que estar atento pra essas coisas. A gente não pode, né? Porque simplesmente cair toda a informação que a gente pegar, a gente tem que ir a fundo. Saber o que é, saber o que não é. Porque realmente a situação hoje é gravíssima. Ainda mais que esses psicopatas aí que tem controle de muita coisa. Então, olhos sempre, olhos de lince, né? Principalmente com as nossas crianças também. Nas escolas, né? Porque às vezes o aluno entra com o sonho de ser um empreendedor, de ser um grande engenheiro. Mas sai de lá um militante de partido político, com o cabelo pintado, com brinco não sei aonde, com tatuagem em todo o corpo. Então, mãe, pai, muito cuidado quando o seu filho ingressar à universidade no Brasil. Que olha, é um negócio que tá bem perigoso, né? E esse negócio só dá a polícia. Por que eles querem desmilitarizar a polícia? Porque daí a polícia vai pra mão de sindicato. E sindicato tá na mão de quem? Eu não preciso nem falar, né?